Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje do lançamento da pedra fundamental do estaleiro em Seada Paraguaçu, no município de Maragogipe, no recôncavo baiano. No estaleiro vão ser construídos navios e plataformas de exploração de petróleo. Vamos ao vivo a Maragogipe, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Bom dia, Paulo. Bom dia, Malu. O estaleiro em Seada do Paraguaçu vai se localizar na outra margem do rio Paraguaçu, em São Roque do Paraguaçu, um distrito de Maragogipe, cidade que fica a 133 quilômetros de Salvador. O estaleiro é uma parceria entre três empresas brasileiras e uma japonesa. O investimento previsto é de 2 bilhões de reais. Quando ele estiver em operação daqui a dois anos, vai ter a capacidade de processar 36 mil toneladas de aço por ano. E já tem uma encomenda da Petrobras de seis navios sonda de perfuração de poços de petróleo no valor de 600 milhões de reais. Entre empregos indiretos e diretos, o estaleiro vai criar 18 mil postos de trabalho aqui no recôncavo baiano. O governo baiano também considera o investimento o maior investimento privado dos últimos 10 anos aqui no estado. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E nós voltamos daqui a pouco, então, com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí